Olá, que delícia estar aqui com vocês novamente para mais um episódio de Conexão Podcast. É sempre uma alegria enorme, toda semana, ter um encontro com vocês. Que alegria, porque eu sei e eu tenho recebido tantos testemunhos de como essa mesa tem cooperado, tem edificado de alguma forma a vida de muitas mulheres. Sejam todas bem-vindas, você que está chegando aqui agora, seja super, mega bem-vinda. Se você não nos segue lá nas redes sociais, segue lá, arroba Conexão Mulher Oficial. Lá tem muitos conteúdos, vídeos, muitos stories para você, para que o Senhor, essa é minha oração, que o Senhor me use de alguma forma para ajudar você, para abençoar o seu dia, para que as minhas experiências com o Senhor possam também te dar esperança, te dar alguma direção, um conselho, tá bom? E hoje nós temos aqui, gente, uma pessoa muito linda, muito linda. Eu a conheci há muitos anos atrás, éramos da mesma igreja e ela era pequenininha, ela continua pequenininha, igual eu mesma. A gente era pequena e continuou pequena. E nós tivemos aquele tempo ali juntas, depois eu mudei, ficamos muitos anos sem ter nenhum contato. E recentemente nos encontramos e para mim foi uma grata surpresa, uma grande alegria, de perceber que mulher ela se tornou, Adriane Cardoso. Ela é linda, ela é uma boneca, olha isso. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Marcinha, muito obrigada. Quero agradecer esse convite, né? A gente se conhece realmente há muitos anos. E ver quem você se tornou, né? E você dar glórias a Deus ao me ver também, né? Que a gente não se desviou do caminho, que a gente permanece firme. A gente quer deixar um legado, né? A sua geração. E saber que o Senhor tem nos usado, né? Isso também me enche de alegria. Me enche de alegria. É bom, Celina. Ver que você é uma encorajadora de mulheres. Somos, né? Somos. Queridos, olha, ela é a autora desse livro. Presta atenção. Do milho, de milho à pipoca. De milho. Eu sempre falava do milho. De milho à pipoca. Um guia para mulheres que desejam uma mente renovada e uma vida transformada. Nós vamos falar muito sobre esse livro aqui, tá? Então, se você está chegando agora, pega lá seu copinho, a gente já está aqui com a nossa caneca. A sabedoria, o clamor por ela é o que nós temos clamado, né? Sobre nós. Sempre. Que ela venha sobre nós para a gente poder desempenhar todos os papéis que nós precisamos. Verdade. Que são muitos, não são poucos, mas com a sabedoria do alto, que é o próprio Senhor Jesus. Nós conseguimos, nós damos conta, né? A gente dá mais um pouquinho, né? A gente vai um pouquinho mais além. Então, ó, pega sua caneca, senta que lá vai, gente. Vou ler aqui alguns trechos do livro dela. Na verdade, vamos fazer diferente. Pode se apresentar, que eu não te apresentei. Mas eu vi uma coisa que você escreveu aqui no seu livro, que é uma apresentação sua que eu acho que é a mais marcante. Mas pode falar quem é a Adriane, vai. Bom, quem é a Adriane? Quem é? Bom, primeiro, eu gosto de me apresentar. Eu estava até falando disso no sábado. A gente sabe que quando nós nos convertemos, nós recebemos Jesus, nós recebemos o upgrade, né? Nós passamos de criatura para filhas. Eu gosto muito de saber que sou filha de Deus. Mas eu gosto de me chamar sempre de serva. Eu gosto de enfatizar o filha-serva. Porque é a posição onde eu desejo estar. A serviço dele. E eu sou uma mulher muito simples, Marcinha. E eu acho que eu gosto de pensar que Deus também usa o simples, né? Na história, a gente vê Deus usando as pessoas simples com esse jeito natural que nós temos. E eu sou missionária da Junta de Missões Nacionais, juntamente com meu esposo. Nós somos plantadores de igreja. Então, a Marcinha me conheceu numa igreja relativamente grande, né? Sim, sim. A gente frequentava uma igreja grande. E eu me caso com um jovem pastor. Eu gosto até de falar assim, eu já tinha profissão, eu sou enfermeira. E eu conheçava que minha vida estaria perfeita, né? Olha, me casei com um homem crente, né? Tenho uma profissão. Então, sou empregada. Então, vida perfeita, né? E a gente acha que isso é o viver, né? Mas Deus sempre, Ele pode pedir mais de nós. E nós fomos ser missionários plantadores de igreja. O que é isso? Plantador de igreja. Não tinha, na verdade, nas faculdades de teologia. Não existia um curso de plantação de igreja na época, né? Quando meu esposo fez o curso de teologia no seminário. Mas nós fomos convidados. A gente participou de um evento, a junta de missões, como voluntários. Que se chama Tenda da Esperança. Eu não sei quem aqui já ouviu falar da Tenda da Esperança. É um projeto missionário. Que ele vai, Marcinha, naqueles eventos de Romaria. E aqui em Goiás, né? Em Trindade, nós temos uma Romaria que é do Divino Pai Eterno. E nós fomos coordenar essa Tenda da Esperança. Na Tenda da Esperança, o que acontecia lá? Acontecia atendimentos médicos, odontológicos, de curativos. Porque os romeiros chegam com os pés muito feridos. A gente oferecia água. E nas noites tinham a pregação do evangelho. À tarde, trabalho com crianças. E nós fomos coordenar esse projeto e o meu esposo. Como voluntários. Depois desse evento, nós fomos convidados a ser missionários. Pela Junta de Missões Nacionais, plantando uma igreja. Plantação de igreja, Marcinha, é onde você não tem templo. Você começa na sua casa. E nós começamos, então. Nós mudamos para onde a gente mora hoje. É o mesmo apartamento. É o mesmo lugarzinho. Onde nós começamos a Vibe Igreja. Que é a nossa igreja hoje aqui em Goiânia. Vibe. Vibe. É um acróstico. Então, fala assim, Vibe por quê? De Vibe. Moderno, gente. É uma brincadeira também com esse nome, é claro. Lógico. Isso foi há 14 anos atrás. A gente era mais jovem. Mas a gente pensou, sim, um nome. Então, é Vida Igreja Batista no Eldorado. Que é o bairro onde ela foi plantada. E nós começamos ali na sala de nossa casa. Eu e meu esposo. E aí, a gente mudou para lá. Tendo hábito de igreja grande. Onde você chega e está tudo pronto. Tem tudo, né? Tem um monte de gente para fazer. Cada um no seu departamento. Justamente. E começa a gente só os dois. E aquilo vai dando uma certa angústia. Porque chega o domingo. A gente falava assim. Meu esposo falava assim. Hoje nós vamos na nossa igreja mãe. E eu falava assim. Não. Nós vamos ficar aqui. Aqui é a nossa igreja, né? Mas só tem nós dois. Eu vou pregar para quem? Para mim. E a gente começou. O melhor seminário que ele fez, né? E aí, gente. E era difícil para ele. Meu esposo ficou muito. Ele ficou um tempo para digerir tudo isso, né? Não foi fácil para ele, não. E ele conta. Tem as histórias pessoais. Que eu gosto de deixar ele contar as dele. Como é que foi o sentimento dele. Mas eu tinha uma missão. Como é que você traz pessoas? Então, a gente tem que se relacionar. E quando eu me casei, a gente precisava de grana absurdamente, né? Imagina. A gente era jovem. E eu comecei a vender uma determinada marca de cosméticos. E aí, eu comecei a fazer cartãozinho. E ia, deixava nas portas das minhas vizinhas. Oferecendo curso de automaquiagem. Era uma fisgada, né? Sim, sim. E aí, eu chamava elas para ir na minha casa. Preparava uma mesa com café. E a maquiagem. E deixava um panfletinho assim. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. E aí, a gente conversava. Eu sempre falava, posso orar para você? Ah, claro. Qual que é o seu pedido de oração? E ali, no que terminava, eu pegava o panfletinho. Deixa eu ler esse panfletinho com você? E lia para ela. E convidava para ela ir na minha casa de novo. Quinta-feira à noite. Quinta-noite. Que a gente fazia, Marcinha. Chamava Academia da Alma. Nossa. Por que Academia da Alma? Porque no bairro só tinha academia. Entendi. Então, todo mundo queria malhar o corpo, né? Mas não tinha, né? Então, a gente falou assim. Bom, então vamos malhar a alma. Muito criativos. Vamos malhar a alma. Muito estratégicos. E aí, a gente começou a convidar. E começou a vir as minhas vizinhas. Então, as primeiras pessoas, inclusive, que se converteram. Foram participar nos encontros do domingo. Foram meus vizinhos. Isso é sensacional. Porque vizinha conhece a gente um pouco. Essa minha vizinha, que foi a família, né? Era muito... Ela morava no primeiro andar. Dona Wanda, eu vou mandar para você essa mensagem para você ouvir. Bonitinha. A irmã Wanda. Ela morava no primeiro andar. E aí, quando eu saía para trabalhar, ela sabe que eu amo bolinho de chuva. Dona Wanda, eu estou com saudade. E aí, quando eu voltava do trabalho, ela ficava me esperando na sacada. E ela falava assim, nem sobe para o oitavo. Pode vir aqui comer seu bolinho de chuva. Meu Deus. Que lindo isso. E eu já subia para a casa dela, tomava um cafezinho, comia bolinho de chuva. E a gente orava por ela, pela família. E alguns anos depois, eles se batizaram. Hoje, eles são entregues ao Senhor Jesus. Então, são depoimentos que a gente vai colhendo ao longo da vida. E a igreja foi crescendo, Marcinha. Antes da gente chegar na igreja, eu preciso falar uma coisa que está aqui no meu coração. Deixa eu tentar achar aqui no seu livro. Melhor eu dar uma pisgada aqui. Porque quando você me fala que começou a igreja na sua casa e que os seus primeiros membros foram seus vizinhos, isso é muito lindo, Adriane. Isso é maravilhoso. Porque não foram pessoas de fora, que te viam uma vez por semana, que acreditaram em vocês. Foram pessoas que, certamente, vocês cruzavam no elevador, na garagem, na portaria. Sim. Tinha o porteiro. Havia um... As pessoas falam de nós. Sim. As pessoas comentam de nós. E isso, a gente precisa se preocupar com isso. Tem uma onda aí que eu não estou nem aí. Quem quiser que pense o que quiser de mim. Eu acho que nós, como mulheres cristãs, precisamos cuidar da nossa imagem. Do que dizem sobre nós. Porque o que dizem sobre nós precisa ter a ver com o que nós próprias falamos. Do Senhor. É o nosso testemunho vivo. É o nosso testemunho, exatamente. Nós somos cartas vivas. E as pessoas, elas vão nos ler. E carta não fala, né? Carta não fala. Então, muito mais do que a gente, às vezes, ficar falando, que faz alguma coisa, é vamos fazer. Porque as pessoas vão ver o que a gente faz. E aí vão cruzar as informações com aquilo que a gente fala. E se fizer sentido, ok. Isso está em Mateus 7, 24, quando Jesus está falando lá sobre construir a casa na rocha, na areia. Lá no finalzinho, fala assim, que a multidão ficou maravilhada com Jesus. Porque ele falava como quem tinha autoridade. Ou seja, ele falava o que ele... Ele vivia o que ele falava. Ele é a própria mensagem, né? E eu sei que muitas vezes a gente vai errar, vai falhar. Mas nós precisamos buscar nos parecer com Jesus. Então, é muito lindo isso. Assim, é inspirador isso. Meninas, será que as pessoas... Isso eu fico sempre preocupada, assim, comigo, né? Será que as pessoas podem falar, nossa, eu queria ser como ela? Porque uma coisa é a gente estar nas redes sociais e as pessoas, ai, que lindo. Ela é uma bênção e tal. As pessoas criam, né, até um roteiro além daquele que a gente transmite. Sim, mas quem convive conosco, será que essas pessoas podem falar isso? Ela é uma bênção. Ela realmente... Será que o porteiro do nosso prédio é aquele que limpa lá os halls, que a gente quase não vê, mas quando vê, finge que não vê? Horrível isso. Uma coisa que a gente... Antes de me casar, eu não morava em apartamento, eu morava em casa. Meu esposo também morava em casa. E nós nos casamos e fomos morar em apartamento. Então, a gente não tinha... Sabe aquele... Essa descrição que você falou, assim, de você entrar no elevador e você não saber pra onde olhar. Você já viu, a pessoa entra. E você não sabe se você cumprimenta, se você olha pra baixo, se você se arruma no espelho. Tem conversa... Você sabe qual que é a conversa de elevador? Bom dia, bom dia, boa tarde, o que for. Calor, né? Calor. Nossa, choveu, você viu? Não tava precisando, né? Só isso. Só isso. Porque é muito rápido, mas... É breve. Porém, a gente precisa ter um comportamento. O nosso diretor de missões, né? Pastor Fernando Brandão. Ele é um homem muito marcante, assim. Os contatos com ele. E quando a gente foi, entrou pra junta, ele é desses. Que se ele vai num restaurante, o garçom que tá te servindo, ele pede licença e ora pelo garçom. Ele pergunta o nome. E durante todo o tempo que a gente estiver na mesa, ele trata, ele pelo nome, não é Oi, psíquico, é pelo nome, ora e pergunta se ele tem um pedido de oração. Então, quando a gente entrou pra junta, a gente uma certa vez... Isso não tá no livro, tá, gente? Mas a gente falou do assunto que eu lembrei. São coisas que vão impactando e a gente vai aprendendo. Como a gente aprende a observar as pessoas. Então, a gente pode aprender como fazer e como não fazer. E eu me lembro que eu fiquei tão impactada com isso, que no primeiro momento... Olha só como é que a gente... Eu sou... Você me conhece desde que a gente é pequeno. A gente cresceu num lar cristão. Mas quantas vezes nós já tivemos vergonha do evangelho? O que que é isso? Muitas, né? E aí, quando a primeira vez que eu estive com ele, ele parou e ele falou alto, ele parou e fez uma oração, o restaurante todo parou. É mesmo. E o primeiro ímpeto que veio foi vergonha. É. Deus, tá todo mundo olhando pra nós. Aham. A hora que a gente terminou a oração, o garçom continuou, ele também ficou meio sem graça, mas no final, no último contato que teve, aquele garçom voltou e falou, obrigado, eu precisava dessa oração. Meu Deus. Só na volta, no último contato que eu tava percebendo, eu tava assim, eram vários pastores, eu tava com o meu esposo quietinho ali, só sugando, né? Só observando. Aquilo me impactou. Aquilo me impactou. E desde então, depois dessa cena, eu e meu marido, nós fizemos um acordo, que era justamente esse. Cumprimentar todas as pessoas que trabalham em condomínio. Bom dia, como é que você tá? Ah, eu passei, nossa, meu pé tá sujo, com licença. Tem alguma coisa que eu possa limpar aqui antes? Você acabou de limpar? Eu tô com os pés sujos. Então, a gente foi desenvolvendo essa preocupação com quem é que está nos vendo. Como é que eu trato das pessoas que eu encontro, seja na padaria, né? Bom dia, tudo bem? Porque nós somos, nós carregamos Jesus. Nós somos o vaso que carrega a preciosidade, que é o evangelho. Se nós, eu sempre falo isso, se nós nos autodenominamos cristãs, nós precisamos nos parecer com Cristo. Porque, ai, eu sou cristã. A gente tem orgulho de falar isso, acha bom, é gostoso. Ah, ah, e as pessoas, ah, então deixa eu ver como é que você se comporta. E nesses lugares onde a gente acha que ninguém tá nos vendo, né? Estão nos vendo. Estão nos vendo. Nós sempre somos alvo de observação. Nosso comportamento precisa ter coerência com aquilo que a gente fala que é, né? Fala que acredita. Sim. Mas, olha só, eu quero entrar aqui um pouquinho mais no livro. Ela diz assim, gente, olha só. Eu cresci num lar cristão. Fiz uma decisão pública por Cristo aos 11 anos. Participei da classe de batismo, fui batizada, fui mensageiras do rei. Eu também fui. Cantava o coral também. Cantamos juntas. Liderei juniores, adolescentes e jovens. Fui professora do Ministério Infantil e acreditava que o meu valor seria medido em o quanto eu trabalhasse para o Senhor. Aprendi a cozinhar, tocar piano, limpar casa. Eu levava tudo isso muito a sério. Estudar pra ter uma profissão, ter sucesso financeiro e não depender do marido. Era uma meta que precisava ser cumprida. Bastava tudo isso e a felicidade estaria logo ali. Mas não, né? Só que não, né? Só que não. Vai ouvindo. Me formei em enfermagem pela Universidade Federal. E aí foi chamada para a junta de missões, como ela disse. Mas aí ela fala uma frase que... Você fala, mas não é possível. Você conquistou tudo. E ela diz assim, entendi que me faltava algo. Me faltava filhos. Porque ela tinha casado e não tinha filhos. E aí ela teve filho. E aí... Ah, então agora não vai faltar nada. Vai ser aquele vazio, pelo que ela relata aqui. Continuou. Mas ainda assim, a maternidade, em seu divino papel, não preencheu toda a minha busca por encontrar o contentamento na vida. Na verdade, a essa altura da minha vida, ela já tinha dois bebês. As coisas internamente andavam fora do controle. E esse livro trata desses problemas, do erro em focar em suas próprias forças e capacidade para atingir o pleno contentamento. Esse livro tem a pretensão de contar um pouco da minha história. E aqui eu acho que é um ponto alto, assim, não só do seu livro, mas da sua vida, da sua jornada. Que vai validar tudo que a gente já falou até aqui. Ela diz assim, e como conhecer as doutrinas bíblicas e o que Deus... E o Deus que as deu a nós, revelou-se fundamental para eu conhecer a minha identidade cristã, o meu papel na família, na sociedade, encontrar contentamento naquilo que tenho. Encontrar contentamento não naquilo que tenho, mas em fazer a vontade de Deus. É isso? É isso. É isso. A vida cristã não é só vitória, vitória, que tem sabor de mel? Não. 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 Na verdade, a caminhada cristã, eu gosto de imaginar como uma forja. Então, as tribulações vêm justamente para nos forjar, forjar o nosso caráter. E a gente sempre está... é natural do ser humano a gente buscar o contentamento. Sim. Até porque Deus se mostra contente ali em Gênesis, quando ele olha tudo que ele produziu, tudo que ele criou, ele decide parar de criar e simplesmente contemplar o que ele já fez e se alegrar com aquilo. Mas eu não conseguia. Mas eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque eu não tinha esse entendimento. Isso que eu acabei de dizer é uma doutrina. É um ensinamento a respeito do estar contente com aquilo que foi feito, até onde eu cheguei. E a gente está nessa busca. É uma busca tão maluca de sempre mais, 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 mais. Que a gente se torna refém e não contempla. E essa palavra contemplação, ela se tornou muito forte na minha vida. Nesse sentido de eu tenho isso, Deus me deu isso, né? Outra coisa que eu tive que trocar é assim, eu consegui isso. Eu não consegui nada. Tudo é dado por Deus. Nós não temos nada se não for nos dado. Não nos for dado. Não é? Então, e isso é um entendimento que a gente pode até conhecer a Bíblia. A gente sabe onde está esse versículo na Bíblia. Mas se isso não fizer parte do nosso entendimento, internalizar, isso não vai fazer nenhum sentido. A nossa é uma palavra dita da nossa boca. É. Então, essa busca por estar contente, que é o contentamento. E o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente. Eu aprendi. Ou seja, eu não nasci uma pessoa contente. Eu passei por descontentamentos, por períodos de descontentamento. Mas eu aprendi. Aprendeu como? Realmente aprendeu com a vida. Aprendeu com as experiências que ele foi colhendo. E ele foi sendo pautado pelo Espírito de Deus. Eu estava lendo Efésios, hoje inclusive, e como Paulo, ele se sente à vontade, né? Para dizer assim, olha, foi me revelado. Foi revelado a ele. Porque ele não tinha o cânon, né? Ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Gente, nós somos tão privilegiadas. Quantas versões você quer? Nossa, quantas, né? Não entendeu aqui? Tem a outra que você vai entender melhor. Gente, nós somos privilegiadas. Nós somos indesculpáveis, não? Nós somos indesculpáveis, eu acho. Você é mais dura? É. E aí, a gente, eu aprendi. E eu comecei essa busca porque eu falei, gente, sempre tinha alguma coisa ruim. Então, o casamento estava ruim. Os filhos, a educação dos filhos, nossa, tudo era muito difícil, tudo era muito sofrido, tudo muito... Por quê? Porque eu buscava em tantas outras ferramentas que não eram a palavra de Deus. E aí, falar, ai, você acordou um dia e foi ler a Bíblia, foi isso? Não, gente, eu li a Bíblia. Eu preciso confessar que não é com a diligência com que eu leio hoje. Que foi todo um processo, onde o Espírito Santo foi me agraciando e abençoando. E é importante falar, né, Marcinha, que o Espírito Santo quer agraciar a todas nós. Nós não somos aqui privilegiadas. Ele quer abençoar todas as mulheres, todos os homens que querem se dedicar ao aprofundamento e conhecimento de Deus. Agora, falar que é fácil, não é fácil. Exige de nós um esforço, né? E foi também um livro que me abriu os olhos para essa palavra doutrina. Porque a gente que cresce numa igreja, Marcinha, a gente é colocado em acesso às doutrinas de forma muito natural. É como se fosse assim, alguém te pergunta e você responde. Porque aquilo tá até decorado na sua cabeça. Então, quando alguém fala assim, ah, como você pode ser salvo? A gente fala rapidamente. É basta eu aceitar Jesus. A resposta tá rápida aqui. Mas o viver, o que é aceitar Jesus? O que que significa aceitar Jesus? É dar a ele o poder da sua vida. Ele é que tem poder agora. O que que significa ele ter o poder da sua vida? Que eu falo muito de controle, né? Eu sou uma pessoa muito controladora. Jesus, tem um vericórdia de nós. Você também é, Marcinha? Quem não é? Alguém aí que tá assistindo esse podcast não é controladora. Tem umas mais, outras menos. Sim. Deixa eu te falar. Mas a gente pega. Eva não morreu. Falei isso no último podcast. Eva não morreu. Ela está aqui, né? Adormecida. Meu próximo post. Vai rolar esse post aí. E esse desejo da gente estar no controle de tudo, né? Controle de como as coisas são feitas na nossa casa. De como é a resposta do nosso esposo. Das decisões que ele tem que tomar. Porque a nossa ideia é melhor do que a dele. Porque o nosso jeito de fazer é melhor que o do outro. Não pode deixar que eu faço. Porque eu já sei fazer. Eu já tô acostumada. O nome disso são desculpas pra palavra controle. Eu não quero entregar o controle. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai abraçando o mundo. E aí as coisas vão chegando no pé. Que era a minha situação. Quando eu me descrevo, né? As coisas estavam fora do controle. Pra vocês terem uma ideia, meninas. Eu tive um filho atrás do outro. Literalmente. Eu vi aqui. Com quatro meses. Com quatro meses de uma eu estava grávida da outra. Meu Deus. E foi uma baita surpresa. E quando... Na primeira gestação, eu desenvolvi uma... Eu não desenvolvi. Surgiu. Eu já tinha. Eu já sou uma mulher que luta contra a depressão. Então eu comecei ali um baby blue na primeira. No primeiro pós-parto. Quando eu descobri a segunda, aí o negócio foi ficando complicado. Nossa, eu não sabia. O negócio foi ficando bem tenso. Então quando veio a minha segunda filha... Dois bebês. Dois bebês. Dois bebês. Por algum tempo, né? Você teve dois bebês. E aí foram dois bebês trabalhando fora. A igreja... Crescendo. Crescendo. Crescendo ali as pessoas, né? Chegando. E você precisa atender a família. Precisa atender a igreja. Ontem foi o dia da escola do pastor. Dia do pastor Batista. E sempre me vem isso à memória. Como foi essa jornada. Como é isso, né? E como Deus forja o caráter. Então eu percebo que toda a história da minha vida não foi um acaso. Foi plano do Senhor. Inclusive os meus sofrimentos, os meus dilemas pessoais. Foram uma preparação pra inclusive acolher outras mulheres. Que passam por essa situação. Então eu tava num momento, Marcinha, assim... De muita tribulação. Casamento não ia bem. Dois bebês. Eles passavam por um momento tenso no nosso casamento. E... Era esposa de pastor. Que aí é um outro... Um outro... Uma outra situação. Que talvez você já tenha passado por algo semelhante. Que em algum momento da sua vida você se encontra sozinha. Você não tem com quem reclamar. Porque se você abre... Eu falava assim... Se eu abrir o jogo com a minha mãe. Minha mãe vai falar assim... Volta pra casa. Porque mãe é mãe, né? Vem que eu vou cuidar de você. E naquela altura eu já sabia que isso não era um conselho que eu pudesse ouvir. Sim. Se eu fosse contar pra uma mulher da igreja. Que já estava congregando conosco. Ela ia falar assim... Nossa, mas... Onde é que eu tô, hein? O pastor é assim? Eu não tava falando do pastor. Eu tava falando do meu marido. Sim, né? Eu casei com um homem. Eu casei com um pastor. Eu casei com um homem, gente. Então eu tava num momento... Completamente perdida. Completamente perdida. E aí... O início da depressão já começou a surgir por mais. E aí eu escrevo no livro, né? Eu chorava todas as noites. Literalmente todas as noites. Deixa eu interromper aqui. Que eu vou ler exatamente isso que ela tá falando. Olha isso. O primeiro capítulo do livro dela é... Tudo fora de controle. É... A gente vive isso. Eu acho muito bom falar sobre e com mulheres. Porque todas nós temos um dia mais difícil. Uma fase mais difícil. Um ciclo que você pensa assim... Não vou dar conta não. Que parece interminável. É... Nunca vai acabar, né? Mas tem... Tem um fim, né? Toda dor tem um fim. Assim como também todo momento de alegria. Também eu tenho, né? Também tem um fim. E... Tudo fora de controle. Talvez você tá falando... Nossa! Sou eu! É pra mim! Porque... Porque assim, ó... A gente tem que ser bem realista. Algumas coisas na nossa vida... Fluem bem. Estão indo bem. Mas ao mesmo tempo que tem algumas coisas que estão bem... É muito louco. Mas tem outras que não estão. Na mesma época. E isso dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente quer exigir de nós mesmos. Aquilo que Jesus não exige. Que você tem que estar 100% perfeita. Não tem nada pendente. Gente, eu tenho um monte de coisa pendente na minha vida. Tem coisas que eu ainda não venci. Tem coisas que me vergonham até hoje. E... Mas nós... Prosseguimos. Avançamos. E aí ela diz assim... Tudo fora do meu controle. Graças a Deus. Pessoal... É normal não, gente. É muito elevada essa minha amiga. Salmo 37, 5. Um versículo que a gente tá acostumado. Sabe de cor desde pequena. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Como chegamos até aqui? O livro tá falando isso. É ela. Essa pergunta eu me fazia em alguns devaneios durante o banho. Adorei isso. Adorei. Me identifiquei super. Porque eu também... Os momentos onde eu mais recebi do Senhor foi ali debaixo do chuveiro. Sim. Durante o banho tenho boas conversas comigo mesma. Mas tenho excelentes conversas com o Pai. Acredito que as mais profundas conversas são durante o banho. Talvez por já estar despida fisicamente, também me sinto despida diante do Senhor. Que lindo isso. Nunca tinha feito essa alusão, mas é completamente verdade. Confesso pecados. Choro. Conto minhas alegrias. E aí ela vai falando desse momento onde ela entra pro banho e o Senhor fala com ela e tantas coisas vindo ao mesmo tempo. E aí você fala assim, nessa época eu acreditava na mentira de Satanás. Que se Deus me ama, Ele deveria resolver todos os meus problemas. Eu não entendia que Deus estava mais interessado em me transformar para que eu refletisse Cristo do que resolver todos os meus problemas. Graças a Deus, Ele não sacia todos os nossos desejos. Nós seremos insuportáveis. Isso. Intragáveis. Intragáveis. Se assim fosse. Vamos falar do sofrimento, da dor, do que você viveu. Meninas, eu acredito que todas nós já passamos por um momento. E foi interessante que muitas mulheres quando chegaram nesse texto me mandavam mensagem. Você está falando de mim. Essa sou eu. Você está vendo? Nós somos iguais. Não sou diferente de ninguém. Nós não somos diferentes umas das outras. Nós vamos passar por esse período de vale, de sofrimento, de se sentir sozinha. Hoje, inclusive, eu coloquei num post na internet, dizendo assim, toda compreensão que você necessita, todo amor e a compreensão que você necessita, sempre esteve bem do seu lado. Quando você mais precisou, né? Te dando um colo, onde você pode chorar e sorrir com Ele. Ele sempre esteve ali. Esse é Jesus. Por que essa frase, ela me marca tanto? Porque não está dizendo que Ele não vai te deixar chorar. É. Não está te dizendo que você não vai caminhar pelo vale. Mas que a gente pode ter segurança. E essa palavra, Marcinha, ela é muito forte pra mim. A palavra segurança. Então, eu saber que eu posso estar segura que Jesus estará comigo. Nesse sofrimento, enquanto eu estou chorando. Ele me dá uma segurança tão plena de que isso tudo vai passar. Posso até não saber quando. Mas vai passar. Isso foi fortalecendo a minha alma. Foi fortalecendo a minha alma. Porque eu realmente... Gente, eu realmente me... Eu tinha umas conversas com Deus tão malucas. Conta. Tipo assim, que eu ia pro chuveiro, né? Eu ainda tenho, gente. Algumas pessoas têm coragem de falar. Então, eu acho que ela vai falar coisas tipo assim... Por exemplo, atualmente... Eu achei que eu fosse aonde? Atualmente, quando eu e meu esposo, a gente tem uma briga assim. Ou a gente discorda de alguma coisa. E aí, eu tenho que seguir os conselhos de Márcia Barros e ficar... Ai, ai, ai. Em silêncio. Sozinho. Um aprendizado muito bom que você me ensinou. E aí, às vezes, eu tô muito brava, né? E minha esposa fala assim... Você não vai falar nada? E eu falo assim... Eu vou orar. Eu vou orar. Porque se eu estiver errada, o Senhor vai me... Vai me revelar. E aí, pra onde eu vou? Pro chuveiro. Vou tomar banho. E ali eu começo. Mas ele falou isso. Mas... E eu devia ter dito aquilo e não falei. Eu fiquei... E eu começo a conjecturar tudo ali. Eu e Deus. Meu Deus. Muito eu também. É assim? Ai, que bom que eu não sou a única louca. Nossa, minha mente... Acho que se meu marido entrar na hora ali, eu acho que ele vai receber uns rastos. E aí, de repente, olha aqui, eu vou falando isso com o Senhor. De repente, ele vai ministrando, literalmente. Mas você tá errada. Ou você... Não, se acalma. Isso aqui você até tem razão. Mas você vai ficar em silêncio. Você vai esperar. Você vai aguardar. Não é hora. E vem coisas que eu falo assim... Não é de mim mesmo. Não pode ser de mim. Eu jamais produziria isso. Eu jamais produziria algo assim. Uma acidão assim. Isso vem do Espírito Santo, porque é a promessa dEle. Nós vamos desenvolver o fruto do Espírito, quando nós estivermos alinhadas com Ele. E ali, eu tenho essas conversas mesmo com o Senhor. E a gente precisa ter esses momentos. Às vezes, a gente vai tão formal diante do Senhor. Ou só lançando pra Ele. Porque a gente lança todas as nossas dores. Mas uma frase que eu sempre falo nas conversas com o Senhor. Eu falo assim... Senhor, vê se há em mim... Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa boa. E aquilo que não for bom, revela pra mim. Porque a sonda, ela entra lá dentro, onde ninguém tá vendo, né? Quando a gente vai fazer alguma cirurgia, é isso que acontece. A sonda entra nas nossas entranhas. E o Senhor, só o Senhor tem essa capacidade. Mas a gente precisa realmente fazer com o Davi, né? E se há em mim algum caminho mau. Porque certeza que tem. E eu falo, Senhor, sono o meu coração. E vê se esse sentimento que eu tenho aqui é o meu orgulho, falando mais alto. É o desejo de ter razão. É o desejo de estar no controle novamente. Ou se desse sentimento que tá sendo produzido, dessa intempestividade, né? Que tá brotando aqui de mim. É algo que precisa ser levado a toque de caixa? Eu preciso ir lá resolver? Ou é algo que eu posso simplesmente deixar aqui? E ele vai sumir, ele vai desaparecer? Porque o Senhor vai consolar o meu coração. E é incrível como o Senhor consola, como o Senhor revela. E no momento certo a gente pode falar, a gente pode produzir fruto do Espírito. Porque se não for pra gente abrir a boca pra frutificar, é melhor ficar calada. Que é uma luta que nós temos que travar. Diariamente. Diariamente. Desde a hora que a gente põe o pé no chão. E quando a gente errar, pedir perdão. Pedir perdão. Que é outro desafio. Que é um grande desafio também, né? Hoje nós estamos na era da internet e todo mundo tem acesso a um monte. Muitas mensagens, né? Agora falando das mulheres, a gente trabalha com elas, né? E eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo isso muito. Há muita informação chegando pra nós a todo instante. Muita. E isso parece que se confunde um pouco com... Em algumas mulheres, parece que assim, elas se dão por satisfeitas só de ficar ouvindo esses flashes. Passa no Instagram, vê lá vários Instagrams de várias mulheres que elas seguem todas. Maravilhosas. São bênção. Deixam ali você, é uma delas. Deixam ali uma mensagem alinhada com a palavra. E ali ela passa o olho. Ela não medita. Ela passa o olho. Porque são poucas as pessoas que ficam num post só um tempão. Não, peraí, deixa eu ver. O que que tá querendo dizer? Deixa eu meditar. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Peraí. Isso é raro, né? Você vai passando o dedo, alguns segundos você faz aquela leitura dinâmica, tudo, tudo, se o texto for grande, você faz uma leitura e pum. Uau, uau. Põe lá uma palminha, foguinho pra cima. Nossa, que palavra. E se reposta. Nossa, falou comigo demais. No outro dia, aquilo não virou nada. Não virou nada. Então, o que eu percebo é, eu acho que, precisa haver um congelamento teológico, assim, né? Tá muito, a gente precisa descongelar isso, precisa vir, descer, escorrer pra dentro de nós. E a gente ter esse tempo com o Senhor, com a palavra, porque é isso que de fato vai nos sustentar no dia da dor, num dia de uma depressão pós-parto, no dia de uma iminência, de uma separação, no dia do desemprego, no dia da doença de um filho. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Marcinha, no livro, eu até falo que eu impresso pra vocês, porque o Salmo é meu. O Salmo 42. E justamente é sobre isso, a importância da gente ter uma palavra do Senhor, onde a gente se apegue nela. Eu gosto muito de incentivar a memorização de versículos, até porque a minha cabeça é oca. Então, por exemplo, eu sou péssima pra memorizar o endereço. Onde que tá? Eu sempre troco um número, você viu, né, no começo aqui, eu troco um número. Mas eu conheço a palavra do Senhor, porque eu realmente leio, medito nela. Mas qual que é a importância da gente fazer isso? É porque a gente tá passando pelo sofrimento, tem época da nossa vida, Marcinha, que a gente tá tão triste. Eu, como uma mulher que luta contra a depressão, tem momentos que a gente não quer nem levantar da cama. Eu, graças a Deus, eu nunca cheguei ao ponto de me entregar, de nunca levantar da cama. Mas a gente tem isso, de a gente não querer sair da cama. Não ter coragem. Quando eu falo coragem, não é coragem, é o ânimo. O ânimo físico mesmo, falta, né? Físico, pra abrir a palavra do Senhor. Mas quando a gente memoriza a palavra do Senhor, ela vem à nossa mente. Ela nos enche. E nesse momento da minha vida, quando eu tava nesse caos todo, eu não estava lendo a Bíblia. Porque eu estava com raiva de Deus. Porque eu achava que Ele tinha que resolver todos os meus problemas. Como assim eu tô passando por isso? Eu fiz isso, eu dou aula pra criança, eu toco na igreja, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Como assim que eu tô sofrendo? Eu não posso sofrer. Então eu não tinha força. Pra abrir a palavra do Senhor. Pra planejar um estudo. Que é uma outra coisa que eu gostaria de falar daqui a pouco isso. A gente não fazer da palavra de Deus um horóscopo. A gente ficar ali abrindo cada dia um lugar, mas a gente ter um plano de estudo. E confiar a gente, porque quem fala é o Espírito Santo. Então, mesmo que a gente esteja lendo números, crônicas. Crônicas. O Senhor vai falar conosco, porque Ele quer falar conosco. Ele tem prazer em falar conosco. Mas quando a gente tem versículos memorizados, trechos da palavra de Deus memorizado, e a gente se encontra em algum momento sem força, essa palavra vai mudar o nosso coração. Ela vem preenchendo. É aquilo que nos dá força pra levantar. Eu me lembro de situações que eu até, em alguns momentos, eu falo pra... Quando eu tô ministrando, eu falo assim, gente, é o salmo da mãe cansada. Quando eu tava com as meninas, né? Aí, em paz me deito e logo pego no sono. Que só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu tava tão cansada, que eu chegava do trabalho e já... Nossa. Uma no peito, a outra dando banho. Pendurada, chorando. Gente, eu tenho uma amiga que foi me visitar quando eu tava com as meninas recém... Eu tava com a segunda recém-nascida. E ela foi me fazer uma visita, aquela visita de cortesia, né? Da jovem mãe. Saiu chorando de lá. Ela saiu chorando de lá. Nossa. Sério? É, ela me fala assim, eu saí traumatizada. Porque eu chego lá. Ela falou assim, eu cheguei na sua casa. Você estava de camisolinha. Porque não dá tempo de trocar de roupa, é verdade. E ela falou assim, foi a cena mais bizarra que eu vi na minha vida. Você tava com uma filha dentro do balde, porque eu tava dando banho de um furô, e a outra no peito. Sozinha em casa. A olheira lá atrás, né? E eu dando aqui o banho na menina, conversando com ela. E ela falou assim, eu fiquei tão inerte, que eu não conseguia nem te ajudar. Estádio de choque. E ela saiu, ela falou assim, eu fui embora da sua casa em estado de choque. E eu tava, eu precisava o quê? A única coisa que eu podia fazer era dar conta. Então, eu não ficava imaginando se... Eu não parei pra pensar, Marcinha. Eu não parava pra pensar. Eu até falava pro senhor assim, eu preciso ser uma máquina até seis horas da tarde. E depois que eu vou refletir, o que que tá acontecendo comigo, né? E aí, quando dava, por isso que eu falava que é quando eu ia pro banho, aí eu chorava. Porque aí eu começava a ver, gente, que dia foi esse? O que que aconteceu aqui hoje? Aí, o cansaço emocional, né? O cansaço emocional, o cansaço físico. E aí, eu me encontrava nessa situação. E a única coisa que eu conseguia falar pro senhor era o salmo da mãe cansada. Que é o salmo quarenta e... Ah, que é o salmo quatro oito. Salmo quatro oito, isso. E aí, eu ia e falava isso deitado e dormindo. Assim, né? Era o que eu conseguia. Aham, aham. Era o que eu tinha nas mãos naquele momento. Mas aquilo me fortalecia. E aí, quando eu tava nas minhas crises de choro, que é o salmo quarenta e dois. Assim como a corça, anseia por águas. Eu anseio de ti, senhor. Eu preciso de ti, senhor. Me ajuda, senhor. Então, era um clamor mesmo. Porque eu não conseguia parar pra ler a palavra. Sim. Daquele estado que eu me encontrava. Aham. Mas aí, eu comecei a falar, senhor, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso entender o que tá acontecendo, né? E vinha, olha, uma coisa interessante que é, eu preocupada com duas filhas trabalhando fora. E eu preocupada com a igreja. Porque eu falava assim, gente, eu preciso, a gente precisa apresentar um projeto, né? Pras mulheres e tal. E eu fui num encontro de esposas de pastor. E eles falaram, era uma missionária do Cepal. E ela falou de um projeto de leitura de um livro que eles estavam fazendo. Um grupo de mulheres. E a hora que ela falou, gente, é isso que eu preciso. Eu não tô conseguindo nem ler a Bíblia. Então, às vezes, vou juntar aqui, né? Tá, mas que livro? Aí vem a, eu falo que é a esposa do pastor Baptista, né? Que a gente, o que é isso que eu tô lendo? Não, como é que eu vou ler algo com alguém se eu não li antes? Entendi. Aí vai, eu leio o livro antes. O livro Sabe, Conselheira, da Editora Fiel. Tem muita gente que vai ler esse livro e vai falar assim, gente, não é isso tudo que ela fala. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes é o livro da Márcia Barros que falou com você. Às vezes vai ser o de milho à pipoca, que vai te mentorear. Aquele momento da minha vida, Deus enviou aquele livro. É o copo com água no deserto. No deserto. E ele envia. E ele envia. Porque eu tava naquela situação. Como que a esposa de pastor vai dizer que a vida dela tá uma droga? A gente pensa assim. Toda bagunçada. Toda bagunçada. Entendi. E aquele livro veio ao meu socorro. Enviado por Deus. E aí eu faço um livro. E eu brigando com o livro, gente. Sério? Por quê? Porque ela fala muito a respeito das doutrinas bíblicas. Por isso que eu falo da doutrina bíblica hoje. Por que que eu sou tão... Eu falo muito dessa importância da gente conhecer e viver as doutrinas bíblicas. Não é só eu acredito em Jesus. Eu acredito que ele é salvador. Que bom. Que diferença que isso tá fazendo na sua vida. Porque não adianta você me dizer que crer em Jesus e isso não transformar a sua vida. É impossível. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e sair igual. É. É a mulher samaritana. É. Aquele encontro mudou toda a vida dela. E ela saiu dali falando pra cidade toda. E o tanto que o poder do Espírito Santo foi maravilhoso ali. Porque aquela mulher não tinha boa reputação. Mas deram ouvidos a ela. Se aquilo não foi o Espírito Santo. Eu me lembro, não sei também onde que tá. Quando Jesus volta na cidade onde ele nasceu. E as pessoas começavam a falar. Nossa, mas esse cara é aquele. É um filho do carvinteiro. É um filho do carvinteiro. Irmão da fulana. Um filho da ciclana. Morava naquela rua. Tal, tal. Eles tinham uma familiaridade com Jesus. Mas eles não eram íntimos de Jesus. Então, acho que hoje muitas mulheres. Tô falando só pras mulheres. Homens também. Mas tem uma boa familiaridade com Jesus. Postam muitas coisas. Até falam muitos versículos. Mas daí até esse viver diário. Diário. Porque eu acho que eu sempre falo que o bicho pega na segunda de manhã. Não é nem domingo à noite que a gente tá na igreja. É na segunda-feira de manhã. O que que, tudo isso que eu falo, como que isso vai transformar a minha vida de modo que eu me pareça mais com Jesus. E é na dor, é no sofrimento, é nos desafios, nas grandes demandas da nossa vida. Que nós precisamos viver isso. Viver o que pregamos. Ser boas cristãs. Viver o que prega. Me fizeram uma pergunta, uma certa vez. A gente tava gravando um vídeo pra Missões Nacionais, que é a nossa agência missionária. Em 2020, nossa igreja foi... Nós éramos congregação e nós conseguimos nos organizar em igreja. E aí nós fizemos uma grande festa ali, pros meus pastores e tal. E um mês depois veio a pandemia. Olha o desafio. E nós ficamos... Acredito que a nossa igreja... Sério? Achei que tivesse sido antes. Não, foi um mês depois, portas fechadas. E eu acredito que a nossa igreja ficou... Foi uma das que ficou mais tempo fechada. E graças a Deus e a obra do Espírito Santo, a igreja cresceu. Porque a gente foi para os cultos online, né? E a igreja cresceu nessa época. Mas o que eu tava dizendo é que... Nessa gravação que a gente tava fazendo em comemoração, me fizeram a pergunta assim... O que é mais difícil como plantador de igreja? Ela fez, no caso, era direcionado a nós, porque nós somos plantadores de igreja. Mas é a mesma pergunta que faria qualquer cristão. Sim. Qual é a coisa mais difícil de ser um cristão? Aí eu quero colocar a pergunta pra você. Pra mim é viver o que a gente prega. Porque se eu conheço essa palavra aqui... E eu sei que eu preciso ter domínio próprio. Que eu preciso ser mansa. Humilde. Que eu preciso ser humilde. Perdoar. Justamente. Que eu preciso perdoar. Que eu preciso entender que Jesus... Ele não veio pra resolver todos os meus problemas. Ele veio pra fazer a vontade do Pai. Jesus me ama, me ama. Mas ele ama mais o Pai. E em amor ao Pai é que ele veio nos resgatar. Por ordem do Pai é que ele veio nos resgatar. Então, a gente entender tudo isso e viver isso é que é difícil. E é viver no dia a dia. É viver quando a gente desce no elevador. É viver quando a gente tá recebendo uma palavra que nos deixa desgostosa em relação ao nosso esposo. É quando a gente vê que os nossos filhos, eles não estão sendo obedientes. Eles estão em um comportamento desafiador. E a gente vive o que prega. Quando nos criticam. Quando nos criticam. Quando julgam as nossas intenções. E às vezes a gente tá com boas intenções. A vontade de subir na mesa e falar... Quem você pensa que você é. Aí Jesus mostra uma porta bem estreita, né? É. E é difícil a gente entender isso. Que não vai ser fácil a gente viver o que a gente prega. Porque se fosse fácil. A gente não seria humano. É. A gente não precisaria estar aqui passando por isso tudo, né? A gente já poderia ser promovido. Tudo certo, né? Então, a gente precisa entender isso. E quando eu falo muito de doutrina, Marcinha, eu já queria puxar o gancho. Adriana, mas como assim? O que a doutrina fez com a sua vida? Como que pode essa palavra doutrina, né? Então, o que é a doutrina? Doutrina nada mais é, gente, do que as explicações daquilo que a gente entende por verdade. Então, por exemplo, tem a doutrina da salvação. Ou seja, como que eu posso ser salva? A doutrina responde a essa pergunta. Como posso ser salva? Tá? Então, basicamente, tem muitas doutrinas. Que nós precisamos conhecer. Uhum. Né? Então, quando eu fui conhecer quem é Deus. Porque, gente, mas eu conheço Deus. Quem não conhece Deus? Deus é o Criador. A gente fica ali na superficialidade. Não, é conhecer os atributos de Deus. Por exemplo, eu gosto muito de pensar em quem Deus é. O que Deus é e o quanto eu sou diferente de Deus. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O quanto eu sou diferente de Deus e o quanto parecido eu posso ser. Porque a gente não quer ser mais parecido com Jesus. Sim. Então, Jesus é Deus encarnado. Uhum. Deus sendo o homem. E ele é onde eu posso mais me aproximar. Porque ele foi homem. Sim. Só que tem coisas que a gente nunca vai ser igual a Deus. Mas tem coisas que eu serei igual a Deus. Então, por exemplo, quando a gente fala de controle. Qual que é a característica de Deus que tem todo o controle? Soberania. Deus é soberano. Então, quando eu tento ter o controle de todas as coisas, o que eu estou fazendo? Estou querendo ser soberana. E essa não é uma característica que Deus dividiu conosco. Uau. Entende? Uhum. Então, quando eu entendi que só Deus pode ser soberano. Eu comecei a lutar contra algo que todas as mulheres. Eu achava que eu era a única. Não sou, graças a Deus. Não, é privilégio só seu. Perfeccionismo, por exemplo. Entendi. Porque o perfeccionismo é aquela sensação que você tem que você não pode errar. Que você tem que ser perfeita. E que se alguém apontar algum erro em você, essa pessoa tem problema. Porque, aliás, eu posso até ter errado. Mas a pessoa tem que entender que foi tentando acertar. Sim. Nossa. A gente adora fazer essa, né? Isso é muito cruel com as pessoas que estão do lado de um perfeccionista. Mas nós somos perfeccionistas. E foi uma luta. É uma luta. Foi, não. É uma luta que a gente trava até hoje. Mas como é que eu respondi isso? Olhando pra Deus. Então, se Deus é soberano, e só Ele é soberano, quando eu tento ser perfeita e controlar todas as coisas, eu estou tentando ser soberana. Então, eu estou usurpando algo que só pertence a Deus. De um atributo que é só dEle. Que é só dEle. Ele não dividiu isso comigo. Por outro lado, Deus é justo. Mas Ele dividiu esse comigo. Eu posso ser justa. A minha justiça vai ser igual a de Deus? Não. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é o quê? Trapo de Deus. Ou seja, nada. Nada. Mas dentro do que Ele regulamentou, nós temos aqui a palavra de Deus que regulamenta. Então, nós podemos ser justas baseadas na palavra de Deus. Entende? E eu fui entendendo isso, Márcia. Eu ficava, Deus é soberano. Ah, é Deus soberano. Sabe todas as coisas. Ok, Deus está lá, soberano. Só que eu não percebia quantas vezes eu usurpava algo que era de Deus. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Mas a gente faz isso em várias situações. Deus é onisciente. O que significa isso? Que Ele sabe todas as coisas. Aí a gente também quer ser onisciente. Você sabe quanto que a gente quer ser onisciente? Mulher então... Sempre, ué. Sempre. Não, Ele não pediu desculpa de verdade. Não é de coração. Ele não serve. Eu sei. Eu sei. Está entendendo que a gente está fazendo isso? Sim. Eu sei a verdadeira intenção quando a pessoa falou aquilo para mim. Ela não queria dizer isso de verdade. Ela queria dizer... Tal coisa. Tal coisa. Eu estou usurpando algo... Poder da dedução, né? Da dedução. Eu estou usurpando algo que é de Deus. É Ele que é o onisciente. Mas qual é o exercício então que nós temos que fazer? Porque a gente tem esse ímpeto. A gente precisa aprender a confiar. Se o outro está dizendo... Se ele está mentindo... Se as intenções dele não são essas... O problema é de quem? É do outro, não é meu? E a gente vai aprendendo a viver de forma mais leve. Quando a gente para de usurpar o que é de Deus. E a gente passa a viver e compartilhar os atributos que Ele dividiu conosco. Então Ele dividiu. Ele é amável. Eu posso ser amável. Eu posso ser boa. Eu posso ser justa. Eu posso ser honesta. Isso que Ele dividiu comigo. Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. A gente quer estar em todos os lugares. A gente quer saber de tudo ao mesmo tempo. A gente quer estar em todas as rodas. A gente quer estar... É o controle e a soberania que a gente quer pegar. Que a gente quer pegar. Para nós. Então, viver o que prega é basicamente isso. E a gente entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E a gente, de fato, trazer isso para a nossa vida. E quando você disse, e agora, a respeito de muitas mulheres que estão se alimentando dos posts do Instagram. Às vezes até dos nossos posts do Instagram. A gente se entristece. Por quê? Nossa, mas estão vendo. Estão me dando views. Mas a gente se entristece por saber que você não está tendo a oportunidade de experimentar Deus dessa forma. E não é fácil. Não é de um dia para o outro. É com muito choro. Porque quando você começa a perceber o quão longe, o quão diferente você está de Deus. É quase desesperador, não é? É desesperador. Eu acho que você usou a palavra que eu me encontrei. Me encontrei em desespero. Por quê? Nessa época que eu descrevo o meu sentimento, eu estou ali na casa dos 30 meninos de mim. Eu estava entre 28 e 30 anos. Então foi de 30 anos atrás. Eu estava de menina. Tem mais tempo. Então, assim, eu estava nessa fase da vida. Então, eu estou escrevendo um livro 12 anos, 13 anos depois, né? Então, assim, era desesperador. Porque saber que eu cresci num lar que ele espera. É. Eu tive acesso a isso. Mas eu não tinha experimentado. O que que aconteceu, né? E eu ficava me cobrando. Eu ficava com vergonha. Eu falei, como assim, Senhor? Sim, eu te entendo. Eu conheço a tua palavra. Eu conheço esse versículo. Ah, eu já sei disso. Eu conheço essa doutrina. Mas ela não fazia sentido. Era algo que estava ali, pertencia ao meu coração. E, aliás, eu dou glória a Deus por ter crescido num lar cristão. Sim, sim. Porque me poupou de experiências que eu não precisava ter. Sim. Mas, por um outro lado, eu fui experimentar a maturidade. Eu não sei se todas vão ser assim, mas eu fui experimentar essa maturidade na fé depois dos 30 anos. Eu também. Eu também nasci num lar cristão. Eu fui experimentar isso. E não foi de uma hora pra outra, né? Foi, ainda estou no processo. Ainda estou no processo. Porque eu acho que o sofrimento, a dor, ela tem um poder pedagógico, a gente sabe disso. Tem um poder de, parece que nos lança pros pés do Senhor, né? E ele começa também a se revelar de uma forma como a gente nunca, talvez, tenha desejado que ele se revelasse. Que ele se revelasse. Isso nos leva, esse desespero nos leva a arrancar roupa, poupando de saco, porque você não tem mais pra onde ir. Só ele tem as palavras de vida eterna. E esse momento dessa dor aguda é um momento também, acho que do maior encontro que a gente pode ter com Jesus e que as coisas começam a ser reveladas como tem que ser, né? Marcinha, eu acho assim que... Acho não. Eu vou falar que eu sei, porque é algo que eu experimentei, então aí é pessoal. Que é o sabor da salvação. Que quando você coloca... Você falou assim, a gente se veste de pano de saco, né? E vê que a gente não é nada. E aí ele vem ao seu socorro. Aquele sentimento da salvação, do ser resgatado. Sim, sim. Essa salvação, eu fui salva. Eu fui retirada daqui. É um resgate, é. Então, esse é... Eu falo que é um vislumbre. É. De quando a gente tocar o céu ali com os nossos pés. É, é verdade. Eu fico imaginando assim. Uhum. Porque... É viver o já, a gente fala, viver o já e eu ainda não, né? Quando a gente recebe o Senhor Jesus, experimenta do Senhor Jesus, a gente já está vivendo o céu. Uhum. A gente não está vivendo na plenitude. Então, a gente vai passar por dores, os sofrimentos. Mas essa sensação do ser resgatado, ou seja, eu fui tirada dessa condição, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E é impensável a gente voltar pra essa condição. Uhum. Eu falo pro Senhor, Senhor, eu não consigo imaginar voltando pra esse lugar. Uhum. Então, às vezes, vem situações e vem situações. E vão continuar vindo, né? E vão continuar vindo. Até... Que a gente fala assim, peraí, onde que eu tô? Parece que eu tô voltando, peraí, não. Pra aquele lugar eu não volto mais, eu já fui resgatada. Uhum. A Bíblia fala da alegria da salvação, né? É. É esse vislumbre mesmo. Eu ia morrer. Alguém me salvou. Alguém me salvou. E é uma alegria que ela não tem... Ela não tem fim. É. Acontece em várias coisas. Independente da situação que você tá enfrentando. Essa alegria... Essa alegria. Ninguém tira. Ninguém tira. Porque você tem consciência de onde você esteve. E é engraçado que quando eu passava por esses momentos da minha vida, e passo ainda, né? Eu, atualmente, a gente passa por uma luta muito grande com o meu esposo, né? Com a doença degenerativa que ele tem. E no início, lá no início, veio isso. Senhor, por quê? Uhum. Pra quê? Uhum. A primeira pergunta que vem é por que nós? Uhum. E é uma pergunta muito errada. É. Deveria ser por que não nós? Você se coloca num lugar superior. Justamente. Por que não nós? É tão egoísta essa pergunta. É. Quando a gente pergunta por que eu? Por que eu? Quase que você fala. E não a fulana. E não o outro. Isso. Qualquer pessoa do mundo, Senhor. Mas eu? E vem porque não somos humanos e somos pecadores. E quando veio a notícia, que aí já foi uma outra época da América, foi outro processo de dor, né? Eu gosto muito de primeiro a Reis, segundo a Reis 20, que é a história do rei Ezequias. Porque o quanto conhecer a palavra de Deus, gente. Por isso que eu vou citar isso aqui no seguinte contexto. Por que é tão importante você conhecer as histórias bíblicas? Porque elas vão te dar encorajamento. Elas vão te dar resposta do que fazer naquele momento onde você se encontra completamente perdida. Então aqui eu quero citar um exemplo, tá? De como a palavra de Deus vem ao nosso socorro. Quando meu esposo já vinha, né? Com sinais dos problemas de saúde, são acometidos nas mãos e nos braços. E a gente ia em vários médicos por muitos anos e ninguém sabia o que que era. Não encontrava solução, ia em um, ia em outro, cirurgias e nada resolvia. Então, no último médico, né? Que aí foi quando a gente começou, de fato, a descobrir o que que era a doença. A gente foi nesse ortopedista, especialista em mão e braço. E aí, quando a gente estava indo, a gente foi conversando, levando os exames, né? Chegamos lá, mostramos os exames, contamos toda a história. Ao sair de lá, meu esposo vira pra mim e fala assim, meu bem, qual que é a pior notícia que eu poderia receber? Ele me fez essa pergunta. Qual seria a pior doença que eu poderia ter? Porque eu fiquei assustada. A reação do médico, ele nos assustou. Eu disse assim, meu bem, a pior doença que alguém pode ter nessa área aqui é uma doença que se chama ela, esclerose lateral amiotrófica. Mas isso aqui você fica tranquilo que é possível. Imagina. Imagina. E fomos pra casa, depois fomos fazer o exame. Quando vem o exame, tá escrito assim no exame, altamente sugestivo de esclerose lateral amiotrófica. E aí meu esposo pega esse exame e me liga. Fala, eu peguei o exame. Ele já tinha lido. Eu vou te buscar. Que mais temia e me sobreveio. E aí ele vem, vai dirigindo e eu, enfermeira, né? A gente adora ler um exame, gente. Eu já peguei, ele leu o exame, só que ele não entendeu, ele só viu a palavra. Aí ele falou assim, abre o exame aí. E eu já tava meio que abrindo. Eu não entendi bem. Aí eu pego o exame, começo a ler e... Começo a tremer. Começo a tremer. E eu falei, para o cara. Aí ele olhou pra mim, o que que tá escrito aí? Aí eu já tava chorando. E eu falei, tá escrito aqui que você tem ela. Meu Deus, como assim? E me veio tudo. Aí me veio a enfermeira, né? Na cabeça. Sim. Porque eu já comecei a calcular. Bom, você tem essa doença. A gente tá procurando a resposta já tem quatro anos. A média de vida é de cinco a dez anos. Já fiz conta. Poxa, você vai morrer ano que vem. Nossa, Deus. Já me veio uma coisa assim. Que que é isso, senhor? E nisso eu já comecei a ligar. Não, vamos agora arrumar uma consulta. E no carro eu comecei a ligar. O primeiro neurologista que aparecesse, a gente ia. Nós fomos num neurologista. E ele leu e falou, é isso mesmo. Eu vou te indicar que os especialistas sinto muito. Nós fomos pra casa, mas sim, assim, arrasados. Duas meninas pequenas ainda. E a gente tentando segurar a onda ali. Como é que você ia chorar e desesperar, chegar em casa com criança pequena. Meu Deus. E a gente segurando a nossa onda ali, faz o menino dormir. E a hora que as meninas dormem, a gente entra pro quarto. E ali nós vamos chorar. E a gente vai chorar, 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 chorar. E aí um tentando acalmar o outro. Aí um desabava, o outro chorava. E aí a gente falou assim, vamos tentar dormir. E aí a gente virou um pro lado e o outro pro outro. A gente encostou as costas. Eu me lembro disso, um encostando as costas ali um do outro. E eu não conseguia falar com Deus. Mas aí o que é que me veio a história? Qual a história que me veio à mente? A história que eu ensinava pra minhas crianças na igreja. Servir não foi à toa. E me veio a história do rei Ezequiel. E eu falei assim, Senhor, eu me lembrei da história daquele rei que recebeu a notícia do profeta que ele iria morrer. Que era pra ele arrumar as coisas dele. Deixar tudo em ordem. Porque ele iria morrer. Mas eu também me lembro que aquele homem ele virou a cara pra parede e eu tô virada pra parede agora. Senhor, meu rosto tá aqui sobre essa parede. Eu quero pedir mais tempo pro Senhor. Eu sei que a morte vai vir pra todos. Mas eu quero pedir mais tempo pro meu esposo. Eu vou pedir isso pro Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem pra nós. Mas eu quero pedir mais tempo pro Senhor. O Senhor deu 15 anos pra aquele rei. Me dá mais 15 anos. E eu orei dessa maneira. Era a única coisa que eu conseguia falar pro Senhor naquele momento. E eu comecei a falar, Senhor, me dá mais tempo. O Senhor me provou na história que o Senhor é capaz disso. O Senhor pode fazer. O Senhor pode todas as coisas. E no outro dia eu acordei e comecei a ligar pras amigas que são médicas que pudessem me ajudar com algum especialista. Porque até pelo plano demoraria 3, 4 meses. E eu falei, Senhor, a única coisa que eu não tenho agora é tempo. E nós começamos ali uma luta de fato contra o tempo. Marcinha, e essas amigas minhas por isso que eu acho que eu sou tão agradecida a amizade. Deus sabe quão são importantes essas pessoas na nossa vida. E vão ter amigas que serão pontuais na nossa vida. Eu falo que são cirúrgicas. Elas estão ali. A gente não tem contato diariamente, mas aquela que você sabe que você pode pedir socorro. E elas prontamente vão te ajudar. E eu liguei pra essas amigas e elas moveram Goiânia. e conseguiu médicos especialistas. Nós fomos em 3 especialistas. Fizeram muitos testes, pediram novamente exames. E falou assim, não tô vendo isso aqui que esse exame tá dando. Mas quem laudou esse exame foi a médica tal, ela é hum, ela é a melhor. E eles ficaram meio assim, como que a gente vai contra isso aqui? faz de novo. E fizemos os testes. Então nós experimentamos, gente, um milagre. Meu Deus do céu. No começo a gente falava assim, ah, foi um erro de diagnóstico. Não. Isso aqui não é um erro de diagnóstico. Isso aqui foi um milagre. Foi a resposta de Deus. Porque eu lembro da oração que eu fiz. Uau, meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Então a gente é tendencioso a pensar, não, foi apenas um, mais um erro de diagnóstico. Gente, não foi uma pessoa inexperiente que laudou aqui em Lisão. Uma pessoa muito experiente. Mas houve uma intervenção, né? Houve uma intervenção divina. Deus não tem bem na história. E quando a gente precisa clamar, a gente tem que clamar baseado na palavra. É por isso que a gente precisa ter fome da palavra. É por isso que a gente tem que saber até o que a gente pede, como a gente pede. Então eu falo, Senhor, o meu pedido, ele é justo. Pode até ser que o Senhor não queira atender, e tá tudo bem, porque o Senhor é Deus. Mas eu preciso fazer o meu papel, que é clamar e pedir. Do Senhor é realizar conforme a Tua boa vontade. mais alinhado com o que está na palavra. Mais alinhado com o que está na palavra. Meu Deus, que lindo. Então a gente tá sempre firmado nessa palavra. Então às vezes a gente quer coisas e quer ter convicções que fogem da palavra. Apóstolo Paulo, Paulo ele fala muito, né? Pra que nós vivamos de forma digna do presente que nós recebemos, que foi a salvação. Nós vivamos de forma digna do Senhor que nos salvou. E quantas vezes a gente tá levando uma vida indigna. Indigna é quando a gente contesta os nãos do Senhor. Porque ele vai dizer não. Ele vai deixar a gente sofrer. Ele vai deixar a gente sofrer. pra nos ensinar. Gente, o quanto que ele me ensinou passando por isso? Não só você, mas sua família, quem tá perto, a igreja. A igreja. Gente, quando nós contamos pra igreja o diagnóstico, pensa num povo que chorou, nós choramos juntos. Imagino, imagino. E sentir o corpo de igreja, que é uma coisa, eu sou muito apaixonada do corpo de Jesus, que é a igreja. E você ter esse corpo que ora com você, que clama com você, que tá ali junto, umbriando. Marcinha, é o céu na terra mesmo. É o corpo dele, né? Isso. Se movendo. Se movendo. Então, congregar de fato é isso. É a gente ter a quem pedir socorro, é a gente ter alguém que nos discipline, inclusive. Porque às vezes a gente tá caminhando, a gente tá indo pra um lugar que a gente tá se distanciando. Então, a gente precisa de alguém lá com um cajado, de um pastoreio, de um pastor, que vai lá, opa, onde você vai, ovelhinha? Volta aqui. Isso, ela traz pra cá. Traz pra cá. Então, a gente viver assim, num alinhamento, alinhados com a palavra de Deus, debaixo de uma autoridade espiritual. Quanto que isso é importante pra nós? A gente viver debaixo de pessoas que oram conosco, oram por nós. Isso não tem preço. É. É uma cobertura, de fato. Sim. Onde você vai estar guardado da chuva, do sol quente, das tempestades, elas podem respingar, mas você não vai se molhar, você não vai pegar uma insolação. Tem uma cobertura. Tem uma cobertura. Sim. Infelizmente, nós chegamos no final, o tempo. você vai precisar voltar, porque você tocou no assunto que eu acho que que você também vive, você disse que viveu isso, sobre amizades. Sim. Ela é uma poeta, gente. aquela, aquele poema seu, Amiga do Céu. Ele tá no mundo aí. Ele tá no mundo, nós gravamos um podcast chamado Amiga do Céu, e a Kenia, uma amiga querida que nós temos, leu esse poema, que é da Adriane. Aliás, ela é uma poeta. Aliás, cada poema seu que sai aí, meu Deus do céu, que graça. Tem um, né, Amiga Ore Por Mim, que também é baseado nisso. Eu vi essa semana, lindo. Uma amiga me pediu oração, e aquilo impactou tanto a minha alma. Vai ter que voltar para o próximo podcast. Ai, sobre amizades. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse podcast. Eu quero que você finalize deixando um conselho. Nós precisamos tanto de conselhos, né, meninas? Muitas querem concordância, e não conselhos, mas eu sou uma que gostam de conselhos, e eu quero que você deixe aqui para nós. Olha, eu vou dar um conselho. Por favor. A palavra do Senhor fala assim, que melhor a palavra dura de uma amiga que ama do que os beijos doces daqueles que estão ali ao nosso redor. Então, a palavra de Deus nem sempre ela é doce. normalmente ela é dura, porque é Deus nos corrigindo. E o meu conselho para você é se você ama a Deus, obedeça a sua palavra. Porque é isso que Jesus nos ensina. Nós provamos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos a palavra. E a palavra vai ter coisas que nem sempre nos agradam. Conselhos que a gente não quer seguir. E a gente não pode separar a Bíblia. A gente não pode fazer pinças da Bíblia, pensar aquilo que nos agrada. Ela é toda inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. E digna de confiança. Digna de confiança. Então, leia a palavra do Senhor. Congregue. Busque conselhos de mulheres piedosas. Não de amigas que não têm conhecimento da palavra. Busque mulheres piedosas. E não pinça a palavra. Se aprofunde. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nos cabe obedecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por derramar tanta sabedoria aqui, tanta graça de Deus que eu vejo que você experimenta. Tanto favor de Deus que está sobre você e sua casa. Muito obrigada, viu? Meninas, Deus abençoe e até o próximo podcast na próxima semana. Vejo você. Beijo.